Bom dia, pessoal! Acho que vocês podem fazer melhor, hein? Bom dia, pessoal! Agora sim! Tudo bom? Espero que vocês estejam super bem no dia de hoje, tá? E animados do mesmo jeito que eu estou animada de estar aqui. Hoje a gente vai bater um papo e trocar uma ideia sobre como se destacar em um processo seletivo. Então, começando aqui, tá? Com vocês, vou me apresentar, falar um pouquinho para quem não me conhece, quem está me vendo aí pela primeira vez. E a gente vai entrar nos temas de processo seletivo e como que vocês fazem para se destacar em um, tá? Sobre mim, eu me chamo... Calma que eu sou destra, galera. Eu botei o negócio aqui no lugar errado. Não está indo. Agora foi. Foi mal. Eu sou Augusta Ramos, tá? Para quem não me conhece. Eu sou uma profissional formada em administração de empresas, pós-graduada em planejamento e gestão organizacional. E eu construí toda a minha carreira em várias áreas, passando aí por consultoria, passando por planejamento, até fazer uma transição de carreira para a área de recursos humanos. E eu fui, durante muito tempo, tech recruiter. Hoje eu atuo principalmente como consultora de RH, mentora de carreira e palestrante, né? Como estou aqui hoje, conversando aqui com vocês. Já tenho aí mais de 10 anos, a cara engana, porque eu tenho mais de 10 anos de carreira de chão, de estrada, tá? E, além de tudo isso, né? Não sou do meu lado, só profissional. Também sou casada, mãe de pet, nerd, gamer. Vi que estava aí rolando um campeonato de LOL. Me identifiquei super. Mais tarde vou estar por aí assistindo, porque eu sou suporte. Então, estarei aí participando também e vendo também. E aí, galera? A gente vai falar sobre processo seletivo. O tema hoje é esse e o foco é exatamente falar sobre isso. E para a gente falar sobre processo seletivo, a gente vai começar a entender o que é o processo seletivo. Muita gente acredita que o processo seletivo é apenas a parte da entrevista, né? Ali, ah, poxa, cheguei na fase da entrevista. Agora eu estou no processo seletivo. Não, galera. O processo seletivo, ele começa desde a fase de... Que você envia o seu currículo. Então, a partir do momento que você envia o seu currículo para a empresa, até o momento que você é contratado, você está em processo seletivo. Então, o primeiro passo é a triagem no currículo. Então, o currículo, ele precisa... Só um minutinho, rapidão. Agora. Então, o processo seletivo, ele vai desde o currículo até a contratação. E ele precisa... Vocês precisam estar com o currículo totalmente ajustado para poder ele fazer sentido para a vaga. Mas, antes de a gente seguir ou abordar direitinho aqui tudo o que a gente vai falar de currículo, LinkedIn e também de entrevista, vocês podem escanear para pontuar, porque essa palestra é gamificada, faz parte aí. Então, quem está pontuando, já escanei o código para não deixar para lá. Está não? Ih, gente. O QR Code. Vem cá, por favor. O QR Code não está. Eu vou pedir para enviar novamente, rapidão. Ah, valeu, gente. Informação importante. A leitura tem que ser no app da Campus. Então, se você está só com a câmera aí, não vai fluir, guys. Tem que ser no app da Campus. Se você não baixou ainda, você vai ter que baixar para poder escanear, para poder pontuar, tá? Então, vamos lá. Agora, sim, que a gente já... Vocês já escanearam, já estão pontuando aí. É, não foi. Quem não foi? Quem não foi? Levanta a mão aí. Vai, vamos. E aí, galera, vamos? Bora? Foi? Vamos, 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 vamos. Agora, sim, que vocês já pontuaram, não pontuaram, eu volto, eu prometo que eu volto no final para vocês pontuarem, combinado? Então, segura aí. A gente vai falar um pouquinho de como que vocês vão se destacar em um processo, desde o currículo, desde o momento que você vai enviar o currículo para a empresa até a entrevista. E aí, vamos lá. O primeiro passo é o currículo. Meu amigo, esse negócio aqui vai rolar. O currículo, no geral, é a primeira fase, a inicial, e ele tem que ter algumas coisas que é bem comum, na verdade, a galera dar uma esquecida. Eu, como recrutadora, eu já peguei currículo de todo jeito, todo jeito, gente. Eu já peguei um currículo meia página, não tinha quase nada, e já peguei um currículo de 52 páginas. Foi um recorde que eu já peguei. 52 páginas. Eu acho que a pessoa estava achando que era um e-book, porque não é possível, meu amigo. Eu li tudo, o que vocês acham? Claro que não. obviamente eu não ia ler 52 páginas. O que eu fiz? Ctrl E. Olha que coisa interessante. E palavra-chave. Com base nisso, dá para entender qual é a parte importante do currículo de vocês. Um currículo bem feito, ele é estruturado, ele é organizado. Ele precisa ter milhões de textos e informações? Não. Ele precisa ter as informações corretas para a vaga. Vamos dizer aqui que vocês são, sei lá, desenvolvedores da parte de front-end. Oi, Tandibec. Por mais que vocês tenham o conhecimento do outro lado, qual é a necessidade de você focar exatamente naquele conhecimento? Se a vaga não pede. Você só vai estar tomando espaço do seu currículo sem necessidade alguma. Você pode muito bem fazer ele focado para uma única vaga. E é recomendado. Então, o currículo é bem estruturado, bem organizado. Ele possui palavras-chave relacionadas às áreas. Como assim palavras-chave? Geralmente, você encontra na própria vaga. Na vaga, tem lá dizendo que quer Java com JavaScript, que quer Python, que quer C Sharp e assim vai. Isso são palavras-chave, galera, para você fazer e colocar ali. Então, outro ponto muito importante. Tenha um cuidado com os dados que vocês compartilham. Certo? Esses dados, eles podem ir para inúmeras pessoas. Então, não coloquem lá dados sensíveis. Tem necessidade de você colocar seu endereço completo? De forma alguma. Tá? Se você colocar apenas ali a questão do seu bairro, a cidade que você mora, o seu e-mail e essas informações de LinkedIn, GitHub, tudo isso é legal, funciona, tá? Não precisa vocês colocarem o RG de vocês, CPF. Por favor, não façam isso. Se vocês colocarem, não fui eu que falei isso para vocês, não. Vocês não aprenderam isso comigo. Outra coisa interessante é LinkedIn, GitHub. Eu já vi, já vi, líder, gestor, peguei e disse assim, abre aí o git desse cara que eu quero dar uma olhada no teu git para ver se está atualizado, para ver se o código roda na minha máquina, porque rodar em casa é fácil, né? Mas na máquina do coleguinha roda, tem que rodar, tá? Então, o GitHub de vocês precisa estar atualizado, o portfólio de vocês, para quem é da área de marketing e tudo mais, o portfólio de vocês precisa estar atualizado e coerente, tá? Informações referentes. relevantes para a vaga. Então, como eu falei para vocês, não adianta vocês colocarem, ah, eu tenho, sou desenvolvedor de front, estou colocando lá, a vaga é front, estou colocando back. Não vai dar match, tá? Não vai, você não vai ser aprovado no processo. E, por último, não é necessário ter foto. Isso é um tabu, porque muita gente acha que precisa, mas, na verdade, é totalmente desnecessário. E, inclusive, eu recomendo que vocês não coloquem. E o motivo disso é porque evita a questão de vieses inconscientes da parte de quem está recrutando. Ele não vai olhar para você, para a sua imagem. Ele vai te recrutar única e exclusivamente pela tua competência e o que você está mostrando no teu currículo. Então, não recomendo que você adicione no seu currículo a questão das fotos. E aí, a gente vai passar para um outro que é bem importante, que, por favor, espero que todos tenham aqui, que é a conta do seu LinkedIn. Se você não tem, a sua missão saindo daqui é você abrir uma conta de LinkedIn. Por quê? Se você não está no LinkedIn, você está por fora de tudo que está acontecendo em relação à vaga, um monte de notícia, network, tecnologia e tendência de mercado de trabalho. Então, se você não tem, já corre para fazer e já deixar atualizado de acordo com os parâmetros aí bem legais. O LinkedIn não é apenas um gerador de vagas. E é o grande erro da maioria das pessoas é achar que ele é um gerador de vagas. Ah, tem lá, tem vaga, que legal. Não. Não, 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 não. O LinkedIn, ele é a maior rede social da... Ele é a maior rede social do mundo em relação à rede social profissional. Ele conta hoje, o dado mais recente, conta oficial com mais de 850 milhões de pessoas usando no mundo todo. Só no Brasil são 75 milhões de pessoas. Então, se você quer se conectar com pessoas, se conectar com empresas e com instituições, você tem que estar no LinkedIn. E ele não é só para você procurar emprego. Você pode, inclusive, oferecer serviço. Mas como é que você vai fazer tudo isso se o seu perfil não estiver legal? O primeiro ponto é a sua foto precisa estar lá. Preencha o seu perfil completo. Para isso, é foto, foto de capa, título, sobre, experiência, idioma. Precisa estar lá. A Augusta, eu tenho um idioma básico, independente do nível, coloca. Tem alguns campos que eles são extremamente importantes porque eles são os campos que são filtros para o recrutador. Então, se não estiver lá, não vai aparecer no filtro do recrutador. Você não vai ser ranqueado. Então, coloca lá a sua foto. Foto precisa ser profissional? Não, galera. Foto de rosto que dê para olhar assim e dizer, olha, é Augusta, cara crachá. Sabe? Nada além disso. Foto de capa, não precisa também nenhuma foto que se comprometa. Pensa nisso. Nenhuma foto que te comprometa. Voltado para a tecnologia, voltado para a tua área, super funciona. É muito comum você ver voltado para a própria empresa. Então, você vê ali, faço parte de determinada empresa, então, coloco da empresa que eu faço parte. Outro ponto legal é compartilhar conteúdo relevante na rede. Muita gente preenche o currículo, o currículo não, perdão, preenche lá o LinkedIn, e deixa lá e pronto. Só fiz isso, preenchi e agora quero que algum recrutador me encontre. vamos fazer um combinado aqui, tá? Vocês têm que fazer a parte de vocês, porque aí o outro também faz a parte dele. Então, do mesmo jeito que você quer ser encontrado, você precisa se fazer encontrar. Aquela velha máxima, quem não é visto não é lembrado, mas como é que você faz isso? Se conectando com as pessoas, engajando com as pessoas, compartilhando conteúdo relevante na tua rede, o que é um conteúdo relevante? Imagina lá, eu sou recrutadora, certo? Show? Eu não vou estar compartilhando nada de saúde, não vai fazer o menor sentido. Vocês são de tecnologia, vocês têm que se conectar e compartilhar coisas relacionadas ao mundo que vocês vivem, e não necessariamente a qualquer coisa. Então, tem que ser linkado com a área de trabalho de vocês, com a profissão de vocês, o que vocês buscam, tá? Pode falar. Você vai interagindo com a rede social, fazer um compartilhamento e, vai, tipo, perguntando pelo apoio, para que seja se preocupou essa pessoa que tem e aposentou o que ele dá um e pode juntar demais e aposentos e se conectar com elas. Assim, até aí, pode estar fazendo as coisas. Tá certo, sim, quatro nomes? Afonso. Obrigada, Afonso. Sim, Afonso está certo. Quanto mais vezes você se conecta, você engaja, mais a rede vai entendendo que aquele conteúdo faz sentido e ele vai te recomendando e ainda tem uma coisa interessante. Vamos supor aqui que Afonso se conecta comigo, certo? Vai aparecer na rede dele a minha conexão e vai aparecer na rede dele também tudo que ele curte relacionado a mim e vira uma bola de neve porque tudo que eu compartilho e ele curte vai aparecer na rede dele e vice-versa. aí eu me conecto com uma pessoa que é amiga de Afonso e isso vai crescendo, gente. E é esse o ponto interessante do LinkedIn, que vocês não podem ter medo. É de se conectar, porque a galera, quem aqui só tem gente no LinkedIn que conhece? Levanta a mão. Gente, o que é isso? Já digo para vocês, LinkedIn é para quem você conhece e para quem você não conhece também. É independente, tá? É para as pessoas que fazem sentido para a sua rede e também para as pessoas que fazem sentido das empresas que você curte, tá? E por último, a gente vai falar de entrevistas. como que você se destaca em um processo de entrevista? Como você se destaca em um processo de entrevista? Existem três pilares em um processo de entrevista. O antes, o durante e o depois. O antes, como que você vai fazer? Eu vou... O antes, treine sua apresentação. É muito comum a pessoa chegar na entrevista numa pressa do nada quando vê, pá, sentei. Dois minutos para a entrevista. Meu amigo, a chance de se dar ruim é gigante. Então, treine a tua apresentação antes, senta com antecedência para poder dar certo. Pesquisa novamente sobre a vaga. Tu não sentou com antecedência? Aproveita, pesquisa a vaga, pesquisa a empresa e informa também em tudo que é valor, tudo que é visão, missão da empresa. É uma forma de você conseguir estar aderente ali ao que a empresa está pedindo. Outro ponto interessante é pensa a tua lista de qualidades e defeitos. Porque pode ser que venha aquela boa e velha pergunta. Qual é o seu ponto fraco? Vocês sabem responder? Quem aqui sabe responder? para falar em microfone é um pouco estranho para mim, mas tá, vamos lá. Então, o jeito que eu acredito que seja uma das melhores formas de poder lidar com essa pergunta é você mostrar um ponto fraco na qual você pode trabalhar em poder lidar para poder solucionar esse ponto fraco. É bem por aí mesmo, tá, galera? E aí, dando o bisu para vocês de como vocês devem responder um ponto fraco ou a melhor forma de vocês responderem um ponto fraco é não relaciona esse ponto fraco à atividade que tu vai fazer. Primeiro ponto, né? Imagina lá que tu é uma pessoa que vai fazer análise de dados. Vai ser um analista de dados. Precisa mexer com Power BI, SQL, Join, um monte de coisa. aí tá, show. Aí tu vai dizer que tu não sabe fazer análise, que tu tem pensamento analítico ruim. Tchau, beijo, né? Então, não. Pega um ponto fraco que não seja associado com a vaga que tu tá trabalhando. Segundo, seja específico, não fala de forma abrangente, não dá margem para dúvida. E terceiro, o que que tu tá fazendo para melhorar esse teu ponto fraco? É esse o caminho para você responder essa pergunta, tá? E aí, teste os equipamentos. A gente que é recrutador, a gente tá acostumado a equipamento dar ruim, gente. É normal, a corda cai, o microfone dá problema, o passador não vai. Problemas técnicos existem. Mas, geralmente, quando isso acontece, a pessoa que tá sendo entrevistada fica tão nervosa, tão nervosa, que depois daí, daí pra frente é só pra trás. Então, testa todos os equipamentos, tá? e por último, se concentra, respira, se concentra pra poder seguir no processo. Durante a entrevista, fale de forma mais lenta desde o começo, porque isso é a forma de você racionalizar a sua fala. depois disso, compartilhe as experiências relevantes pra posição. Lembra, qual é a posição que você tá trabalhando pra poder você compartilhar a experiência que faz sentido. Na entrevista, destaque também suas habilidades profissionais, projeto que vocês participam, estágio, voluntariado, tudo isso entra. Compartilha também o motivo que vai te tornar único e também que vai te tornar o perfil adequado pra aquela vaga. Porque, tá, por que eu tenho que te contratar? Eu tenho você, mas sei lá quantos, tá? E por último, seja transparente. Sabe aquele inglês avançado que não é avançado, que a gente não tanca esse inglês avançado, não mete esse inglês avançado? Fala a true. Porque se tu dá a cor errada, meu amigo, isso vai dar tão errado depois. Então, fala a true lá e diz seja transparente. Mas se for uma situação que talvez lhe prejudique, mostra disposição pra aprender e evoluir. Ah, eu não tenho esse inglês. Show. Mas eu tô disposto a aprender e a evoluir. Tá? Ainda. Exatamente. E por último, depois, em caso de dúvidas, levante questionamentos que não, que façam sentido e que já não tenham sido explicado e explanado antes. É muito comum, muito comum, no processo de entrevista, o recrutador explicar todo o processo e aí no final a pessoa perguntar, então, quando é que vai ser o dia do feedback? Mas já tava lá a resposta em algum momento. Então, prestem bastante atenção, levantem questionamentos relevantes. Se conecte com um time de recrutamento, é sempre interessante pra vocês saberem se a vaga foi fechada ou não, se aquela pessoa tá ativa ou não, tá? Acompanhe o processo, geralmente na própria página que você se candidata, você consegue acompanhar. E por último, peça feedback. Ah, o recrutador não me deu feedback. A pessoa mais interessada no feedback é você? Então, vai lá e busca o feedback. Combinado? E se vocês querem ir mais além e descobrir como que vocês podem utilizar tudo isso e aprender tudo isso, eu tô esse mês com a mentoria decolar em grupo aberta. E se você quer participar do time, quer fazer parte, enfim, quer ser meu aluno, aprender como aplicar tudo isso na prática, aprender muito mais, basta escanear esse código, preencher, que você pode estar concorrendo a uma vaga e eu vou estar entrando em contato com você até semana que vem, tá? Depois da campus, provavelmente. Então, galera, eu vou retornar pra quem chegou depois e também pra quem não conseguiu escanear e vou abrir aqui um momento pra vocês levantarem de dúvidas e perguntas, tá? Quem? Tá, vamos lá, só um momento. Eu não... Aqui, pronto, agora, vamos lá. Quem tem dúvida? Tem? Deixa ela primeiro, só um momentinho. bom dia, tarde. Enfim, eu tenho, na verdade, três questões, mas são bem conectadas, em relação ao seu defeito, né? O fato de falar que você, tipo, o TDDH, isso é tranquilo de ser falado ou geralmente não acaba sendo muito legal. Eu ouvi de um recrutador alheio assim, sobre você retirar as conexões que não lhe responderam, pra não ficar, não sei, como se, eu não sei se é uma coisa da cabeça dele, como se aquilo pudesse fazer o LinkedIn achar que você não, o seu perfil não é interessante, porque você tá conectando e as pessoas não estão lhe respondendo, então, seria melhor retirar essas conexões que não estão com resposta, ou se não faz sentido nenhum, e se o ideal de se conectar seria com alguma mensagem ou só de deixar aberto mesmo a forma de chegar pra uma conversa, sabe? Sobre o TDAH, tem que ser normal, porque a gente tá falando hoje de uma situação que muita gente vive e que é um negócio que a gente precisa tratar, tipo, você provavelmente tem questão de tomar remédio, tem toda uma questão de acompanhamento médico, então, isso tem que ser normal, normal assim, ele não pode te excluir ou te impedir ou te ver com olhos diferentes por conta disso, inclusive, se ele fizer isso, eu não diria que isso é ruim, eu diria que, na verdade, mostra muito sobre a empresa que tu tá se aplicando e não sobre você, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto, tu falou sobre a questão de conexão com outras pessoas se as pessoas não, se não correspondem. Então, eu deixo no geral, porque, assim, eu me conecto com muita gente aleatória porque eu recruto, então, eu depois não vou ficar lembrando de tirar a conexão e tal, tipo, isso nunca me impactou negativamente, não sei se isso realmente chega a ser uma realidade ou se é fonte e voz da cabeça dele, sabe? Tipo, não sei. E o terceiro ponto, a questão de mandar mensagem. Se você não conhece a pessoa do tipo assim, ah, nunca nem vi na minha vida, talvez faça sentido. Recrutamento não faz sentido. Por exemplo, ah, vou me conectar com alguém de recrutamento. Não vai fazer sentido tu mandar mensagem. Por quê? Porque a pessoa de recrutamento, ela recebe e ela responde mais naturalmente, vamos dizer assim, tá? Mas se for uma pessoa, por exemplo, ah, uma pessoa que eu tenho vontade de trabalhar, uma pessoa de uma área tech que eu quero conhecer, bater um papo, aí faz sentido tu mandar uma nota, falando rapidamente, oi fulano, tudo bom? Eu sou fulana de tal. Se apresentando rapidamente, querendo, explicando o porquê daquele contato, tá? Respondido? Show. Bom dia. Eu tenho uma pergunta, se são duas no caso. A primeira é que eu e alguns amigos, a gente sempre enfrenta muito problema na parte que pergunta a faixa salarial. Normalmente, a gente fala um valor e fica por aí, não responde, fica o vácuo. se eu tira alguma dica de, tipo, eu entro em contato com pessoas que já trabalham na empresa para perguntar alguma faixa, ou é realmente uma sorte de eu chutar um valor que bata com o que ele queira, eu fico meio assim, tipo, o que eu respondo? Ou boto baixo demais, aí só coletado abaixo do valor, e a outra, eu já vi algumas pessoas falando que é bom, outras que indiferente, mas você vê uma vaga sendo divulgada, você se inscreve e se conecta com o recrutador e tenta estar em contato para conversar, mostrar interesse, faz sentido, vale a pena, é indiferente para você se a pessoa conectou com você, tentou trocar uma ideia, vai chamar mais atenção alguma coisa? A pergunta da faixa salarial é muito boa, A galera aqui presta atenção. Vamos lá. Quando você vai participar de um processo, primeiro você procura saber tudo sobre aquela vaga. Então a primeira dica que eu te dou é entra no Glassdoor, procura saber qual é a faixa salarial para a região. Infelizmente, galera, a região Recife, Nordeste, recebe menor do que São Paulo. Então procura primeiro saber a faixa salarial. Ah, vai ter lá um range gigante entre 2 e 4 mil. Coloca um 3, 3 e um quebrado, tá? Outra coisa, se ele não pode falar, aí tu pergunta, ok, fulano de tal, olha eu passando todos os hacks para vocês, os recrutadores vão infartar. Você pode perguntar assim, fulano, qual é a faixa salarial que você está trabalhando no momento? Ou, a minha pretensão se encaixa no que você está pedindo, no que você está trabalhando, é uma forma de você saber se está dentro ou não. Por exemplo, geralmente, o recrutador não pode abrir por uma questão de sigilo mesmo e até mesmo de preservar quem está dentro da empresa já. então, o que é legal? É o recrutador responder e dizer, olha, o que tu está me pedindo está fora ou não está? Geralmente, se ele pergunta se você aceita negociar, dizer para vocês, está fora, está fora. Já explicando, beleza? Então, tu pode seguir nesse caminho. E sobre a questão, desculpa, eu esqueci. Ah, então, a gente recebe essa quantidade de conexão muitas vezes durante, sempre que a gente tem algum processo. É bem normal. Não recomendo que você chegue assim e faça assim, por exemplo, Augusta, eu vi que a tua empresa está contratando, tu tem vaga de dev full tech? Pô, mano, faz a tua parte, me ajuda a te ajudar. Tu vai lá no site, tu dá uma olhada, vê se tem a vaga, tu se inscreve, tu se cadastra, tu faz toda a tua parte. Aí sim, tu chega e tu entra em contato com o recrutador e diz, olha, fiz o processo, tal, 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 gostaria de saber quando é que vai ter um retorno, quando é que vai ser os próximos passos. Aí sim, faz sentido. Tá bom? Respondido? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero encontrá-los em breve e até mais, pessoal. Valeu, obrigadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.